uma prova de que nem sempre o automático vai fazer um bom trabalho é essa aqui então olha só eu vou colocar aqui no automático e olha só não ficou bom né ele não corrigiu aquilo que a gente queria então na minha opinião eu deixaria por exemplo o ele um pouco mais escuro aqui nas sombras eu deixar deixaria aparecer um pouco mais a claridade um pouco menor a vibração pouco mais olha só se ficou escuro demais você pode aumentar e os realces diminuir os realces olha só tiramos aqui este problema que na verdade nem é tão problema assim porque está diretamente no sol na gente então aqui nessa parte não tem muito o que fazer né vai ficar branco mesmo então nós não precisamos ver nenhum detalhe então tem esses pequenos problemas porque porque se fosse uma pessoa se fosse o objeto da nossa foto beleza mas objeto dessa foto aqui o foco na verdade é o horizonte né então ele que precisa ser visto então a gente pode sim deixar um pouco mais claro pode deixar o realce um pouco maior não tem problema mas na minha opinião isso que teria que estar um pouco mais azul então a saturação e a claridade ela pode diminuir a claridade pode diminuir um pouco a a vibração aumentar bastante é para que essa foto antiga os realces as sombras diminuir um pouquinho e o colorir e talvez a temperatura diminuir um pouco a temperatura aqui talvez então vamos ver aqui a comparação olha só e não sinceramente eu acho que o meu ficou melhor em não sei se vocês acharam mas eu acho que ficou ficou uma foto mais interessante olha só o que gera uma foto interessante mas essa aqui realmente deu uma uma ideia do que podia ser ver as cores naquele dia se você exagerou se você acha que exagerei diminua a vibração diminua ou a temperatura quer dizer aumente a temperatura e mesmo assim nós vamos ter uma diferença tá ok então essa é a prova que às vezes automático não faz nada de bom então tem que ter mesmo um feeling mesmo para tentar melhorar a foto o que poderia ser aquela foto né será que o seria legal colocar um pouco mais de azul porque o céu é azul e lógico e a água reflete é qual que é o objeto dessa foto se se realmente a gente tem muito problema em deixar o sol aqui estourado então tudo isso tá ok beleza beleza